Galera, você conhece, mano, a Microsoft.com.br? Pois é, uma das lojas, mano, mais daora de miniatura que eu conheço. Estão com excelentes preços e todos os dias saem carros novos, mano. Aproveita que o frete tá grátis até dia 27 do 11. Então corre lá, mano, e já garanta logo o seu. Tamo junto! Eu falo a galerinha Microsoft na área trazendo pra vocês mais um videão aqui, mano, pesadex de copa arrancadão no Forza Horizon 5. Como o leilão não está funcionando graças ao meu amado Forza Horizon, né? É lógico que tem algum bug, né? Por isso que eles estão resolvendo. Mas assim, vacaiou nós fazer vídeo. Então tá varendo. Então assim, hoje temos a ilustre presença do meu amigo Fred Manicure. Quanto tempo, né, Fred? Nem tem tanto assim. Não, nem tem tanto assim. Deixa aí nos comentários quantos vídeos que o Fred Manicure não aparece. Vamos lá, então. Tem uns dois, vai. Então vamos com o sorteio. Você tá se sentindo com sorte? É, eu vou ganhar de todo mundo, eu sei disso. Ah, você vai ganhar de todo mundo, aham, certeza. Ó. Você vai de bota lendária. Você... Mas peraí, já sou eu? É, ué, já é você. Já é você, Psyth. Não tem nem muito o que fazer. Você vai ter que botar a bota. Hã? Bota lendária é assim. Ele vai ir a pé, tá ligado? Como é que é? Ele vai ir a pé, tá ligado? Ele vai de bota. É, vai de bota. Não, tem que vir carro ou dinheiro. Vamos lá. Bota é 100 mil, não é? Bota é 100 mil, eu acho. 40 mil. Ó. Deu bom, deu Brasil, hein? Deu Brasil. 44 cento, não é? Não, não. Tá doidão, é? É só um, dois, três mil que tem valores diferentes aqui, entendeu, gente? Porque só tem 14 roletas, não tem muita coisa, não é? Nós é pobre, rapaz. Vamos lá, então. Gui! Oi. Como é que você está? Como é que você está? Você tá se sentindo com sorte? Tô me sentindo com sorte. 35 mil pra você. Acabou de aparecer. Pode tunar tudo? Pode, eu acho que sim. Ah, isso. É. Pode tunar tudo. E o Uri? Até X. Opa. E o Uri? Eu acho... Oi. Que pra você não ver uma coisa muito boa, não. Deixa eu tomar a minha coca aqui. Patrocínio JustWeb, melhor internet da sua vida. Vamos lá. Você ganhou um Ford Capri RS 3100. Conhece? Ah, não conheço. 1973. Nunca ouvi falar. O Scam nunca me nem comi, eu só ouço. Nem ouviu falar, né, Scam? Nem ouviu falar, né? Nunca ouvi falar. É complicado, meu parceiro. Complicado. Não é fácil, não. Ford Capri, né? Aham. Ford Capri. Deu o Brasil aí? É, achei. Lenda. O atual campeão da Correia da Proibida. Ah, masqueira. Ah, meu fisite. Você tá como? Tá parecendo aquele balão de gás hélio? Hã? Inchadão. Hã? Pronto, vai explodir. Sabe que eu tive um comentário ontem naquele vídeo que eu falei que falou... Ô, gente, se você não assistiu o vídeo, tá no izinho aqui, ó. No izinho lá do outro lado. Ó, ô, Lenda. O cara falou assim, o vídeo mais bugado, o Lenda ganha. Porque aconteceu de tudo naquele vídeo. Aconteceu de tudo. Do Forza cair, de tudo, de tudo, tá ligado? Ô, o Lenda ganhou no vídeo mais bugado. Algo... Eu acho que o Lenda é OVNI, viu, gente? Tenho quase certeza. Vamos lá, então. Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Vamos lá, então. Oi, é 25 prata, Lenda. 25 prata. 25 prata. Paulo Portuga. Eu. Tá estreando... Não, diz ele que já participou de alguns vídeos, mas eu não lembro, não me recordo. Já sim. Portuga, você acaba de ganhar a maior caminhonete do jogo. Pensa pelo lado bom. Ela tem V8TT. Né, Scan? Ela tem um V8TT, só que é 5 mil quilos. Ah, meu Deus do céu. Estou lascado. Fazer o quê, né? Fazer o quê? É isso aí, meu Piscite. Não tem muito o que fazer, não. É só agradecer, papai do céu, e tamo junto. Receba. Vamos lá. Scan. Meu amigo tocador de biribá, os cabelos do meu... Não posso cantar o restante. Opa, opa. Quase, quase. Mano, vamos chegar a um milhão que eu vou cantar essa música, nós perde o canal e tamo junto. Foi stonks. Vamos lá, então. Scan. O estádio negativo. Vou vender aqui, vou vender a picape aqui. E está rodando. Roda, 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 GKT. Olha, rapaz. É, mano. Eu vou falar um bagulho para vocês. Se vocês não... Se o Scan fazer uma tonagem nesse bicho aqui... Não, não pega, não? Estou até com medo, já. É o Chevrolet Corvette 2013 Fórmula Drift. Nossa. Ô, mano. Esses carros do Fórmula Drift, mano. Esses carros do Fórmula Drift para arrancada. O povo vai falar assim, como assim, Mike? Antigamente, nós não gostávamos, né, Fred? Porque no Fórmula Horizon 4 era um cocô. Não gostava, não. É. Só que aqui, os carros estão... A gente consegue deixar eles com pneu de arrancada. Entendeu, Fred? Então, sim. O carro fica estratosférico, mano. Que é só o motor violento que tem no Fórmula Drift. Vai dar problema. Vai dar problema. Por isso que eu gostava da tonagem do Fórmula Horizon 3. Porque lá era o seguinte. O carro era Zeba? Era Zeba. Não tinha milagre para ele, não. Tá ligado? Aqui, não. Vem um carro de drift na arrancada. O cara fala, oba! Tá ligado? Hã? Hã? O que tem três rodas, dá para colocar quatro por quatro. É, não. Estonco. A mente. Vamos lá, então. Vitor Game. Fala comigo. Joga essa bomba para mim. Joga essa fita para você. Ó. Dois mil. Você veio com vinte e cinco mil, né? Não é isso? Sério, é vinte e cinco que nós falamos, né? Vinte e cinco mil. Agora é eu, né? Vamos lá. O Gugu Gaifei de tal. O Gugu Gaifei de tal. Para de tirar duas vezes, não, hein? Não, pô. Eu estou fazendo aqui zumba do Jack Chan. O Gugu Gaifei de tal. Vai, meu filho. É agora. Vai. Sente o drama. Mano, nunca pedi nada. Sinto setenta e cinco mil. Que isso, velho? Não. Mano, não tem corte. O vídeo está aí, meu parceiro. Sinto setenta e cinco mil. Ah, que coisa mais linda. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. Não, mano. Editou direitinho e dá para ver o corte. É, mentira. Mentira, ele veio com dois mil e pouco. Mentira. Mano, eu nem acreditei na hora que apareceu aquilo ali, velho. Sério. Não, ainda não acreditei. Olha, eu até empolgado. Fiquei até empolgado. Vamos aqui nos valores. Alô, amor. Estou te ligando. Cento setenta e cinco, né? Temos alguns carritos. Espera aí. Não era vinte e cinco, não? Não. Cento e setenta e cinco, meu parceiro. Nossa. Eu tenho que pensar muito bem para eu não perder com esse dinheiro. Se eu perder com esse dinheiro, meu parceiro... Já era. Vai ser frio. Você terá que pagar uma prenda dos comentários. O M8 Competition tem V8 TT, será? Não sei. Não fala, não. Nossa, ela tem... Mas ele não vai pegar o carro, né? Ela tem 7.7. Tem um carro que é 35 mil, porém está banido. Não. Nossa. O bom é que você já sabe que está banido, então está beleza. E está dando de opção. É. É. A Diablo SV, ela é roubada igual o GTR? Não, né? Não. Só se você pegar e comprar ela, botar Diablo no GTR e você comprar a Diablo GTR. Não. Teoricamente, você não está comprando ela. Eu acho que a Izeta é um bom carro. Ah, mano, quer saber? Eu vou de Peugeot. Eu vou de Peugeot. Estou brincando. Ou, eu posso ir de Bunny Shake? Não. Posso. Está banindo, está banindo. Está banindo. Eu sei que está. Ainda bem que vocês estão baixando. Vai que, né? Vai que. Eu vou de Acuna NSX, vai. Não vai ter jeito não. É a melhor opção. Melhor opção. Gente, eu vou turnar aqui o carro e a gente já volta. É, galerinha. Estamos de volta aqui, mano. Mustangão bonito do Fred. Só as rodas que estão feias. Contra ali de peso. Ah, entendi. Mas não é drift aqui não, tá? Vamos lá. Gui. Estamos. É, o Scan. Olha lá. É, o Scan já está com o carro perfeito para arrancada. Só que drift é isso aí mesmo. Vamos lá. Preparados? Um, dois, três. Valendo vaga, mano. Valendo a vaguita. A vaguita da semifinal. Do Copa Arrancadão de hoje. Olha aí, Zeta Mustangão. Mas é Mustang, né, parceiro? É Mustang, pô. Pô, tá de saca? Na mão do Fred, então? Você tá maluco. Ah, meu Deus do céu. Não, mas é. O Fred, o Fred, pelo menos faz umas tunagens boas. Não é ruim, não. Não é ruim, não. Vamos lá. Lenda vs. Dilsoft. E aí, lenda? Ixi, Sprite. Até de Sprite, mano. Sprite. De Sprite. Sprite, velho. Já era, Michael. Acho que eu perdi, hein? Qual vez foi ali lá por cima, velho? Não, o Bob Esponja é 40 cavalos, filho, que você ganha aí. Salto você bota. Ah, ele é. É. Conta aí, Gui. Ô, conta aí, Scan. Conta aí, Scan. Pera aí, Scan. Pera aí, que o Lenda bugou ali o carro, rapaz. Um, dois, três. Meu filho, eu tô preparado pra matar. Ah, cabuloso, rapaz. Eu só não sei se eu vou dar conta. Vai, que me exentando em pouco. Eu esqueci de alongar, rapaz. Maneirão, hein, Lenda. Maneirão. Aí tu não sabe. Cheguei. Mas tem carro que vale bem menos que isso aí. Talvez nenhum outro. Ah, não. Eu tô do outro lado, né, parceiro? Eu tô do outro lado. E aí, Fredão? Sou eu aqui, tá ligado, né? É eu e tu, é eu e tu. É eu e tu na semifinal. Delícia, adoro. Quer ficar pra final ou não? Não, quer não, obrigado. Vamos resolver essa fita agora. Vamos lá. Yuri. Ó, gostei da logo, hein? Patrocínio. Canal Microsoft. O seu canal de entretenimento automobilístico. Vamos lá, cadê o Portuga? Bora, Portuga. Acelera esse trem aí, meu filho. Ei. Nossa senhora. Ó o bagulhão. Ó o bagulhão. Não. Olha o tamanho da diferença. Não, não dá nem diferença, né? Um carro do outro. Olha pra você ver. Não, de boa aça. Olha. Nada de diferença do nenhum. Não, é só a caceta do metade de um carro. Vamos lá, então. Rapaziada, valendo. Vaga na semifinal, hein? Um, dois, três. Ai, já o coração lá vai fora de Capri, mano, com seus mil quilos. Contra cinco toneladas. Vai, parceiro. Boa. Ou, até que o Ford de Capri tá bem, mano. O Ford de Capri não tá espertinho. Não sei se é porque eu controlo a Dante. É, logo no Microsoft, né? Que já mais propensa. É, logo no Microsoft é 70 cavalos, filho. Cê tá ligado. Botou logo no Microsoft é 70 cavalos. Agora... Ô, Vitor. Eu vou sentir dó de você, meu parceiro. O cara tá com um carro que vai ser pra ser campeão nisso aqui. Com quase certeza. Já veio e perdeu com o motor de rádio. Claro. Tomara, então, hein, Vitor. Conto com você, então, pra essa peleja. Beleza? Um, dois, três. Ah, já, coração. Tá, vai corventão. Eixi. E o Corvette tomando benga? E o Corvette tomando benga? Ah, rapaz. Olha isso. Ah, não, mano. Eu falo uma coisa pra você. Não é todos os Fórmula Drift, não. Esse é Manca. Eu acho que é só a BMW. Eu acho que é só as BMW que é do Capiroto. Ah, não. O Silvia também é, mano. Não, é. Você escolheu um ruim. Hã? O 350Z também é... É, o 350Z também é apelão. Todos da Nissan. Os da Nissan da Fórmula Drift, eles são brutos. Eles são brutos. Mano, vem o 350Z da Fórmula Drift aqui no Extreme. É ou não é o... Ô, é isso, cara? É. Os caras... Os caras é brutos. Mas tá. O favorito que eu achava que era, não foi. Tá vendo? Agora é eu versus Fredinho. Né, Fredinho? Bora. Medo. Medo? Fica não. Fica não, meu filho. Fica não. Tira um pouco aqui. Tira. Vamos lá. Conta aí, ô, Gui. Um, dois, três. Ó, mustangueiro. Ó o mustangão. Mustang é mustang, mano. Tem que fazer não. Ele já foi embora, mano. Sumiu. Como eu falei, o mustang tem mais tudo. Eu vou falar uma coisa pra você. Se fosse na branca, na amarela, eu ganhava. Ganhava. Se fosse na amarela, eu ganhava. Não, mas você não ficou na frente dele, hora nenhuma pra mim. Só arranquei um pouco. Não, mas se arrancou, era a mesma hora. Você ficou pra trás. Eu não. Eu pulei aqui na frente. Mas na amarela, ele ia ter que ter meio milímetro. É. Eu fui desclassificado já. Perdi com um carro de 175 mil. Tô, dó, mano. Você vê. É a vida, né, meu psixi? Fiz o quê? A vida não é só dos ricos. Vamos lá, então. E o Universo Vitor Game valendo vaga nesse copo arrancadão pesadão, hein? Um. Eita, sumiu. Eita, caiu. Virou gaspazinho. Ô, gaspazinho, cadê tu? Vitor? Voltei, voltei aqui. Aê. Ó, que isso? Devolveu, devolveu, devolveu. Devolveu. Forza, seu jogo de 500 reais. Vamos lá, então. Eu vou perder. Eu vou perder essa. Não, sério. Eu vou perder essa. Eu não vou, meu psixi. Vamos lá, então. Preparados? Valendo. Lavaguete, hein? Um. Dois. Três. Haja coração, mano. Preparados para a final S2. Mano, S2. E eu ia embora, velho. Eita. 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 Ah, não, velho. Esse Forza tá... O que você arrumou com você, Vitor? Não sei. O Forza mandou mensagem que meu CPU tava ruim, velho. Ei, vitor. Foda. Repete, como é que é? Mano, vamos dar moral pro cara, ou não? Porque isso aí nem foi controle, nem foi nada, né, Scan? É, tem que dar moral pra ele. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer um repeteca aí. É, mano. Se fosse ele, tudo bem, mas é o Forza, tá ligado? É, se fosse ele, se fosse a manete desconectar, alguma coisa assim, aí é um problema pessoal dele, tá ligado? Mas não, ele foi o Forza que falou, você não vai ganhar. Vem cá, vem, ó. Ou, falar nisso, deixa eu te dar uma ideia. Você que tá aqui assistindo o vídeo. Cadê o Mustang do... Aqui, ó. Tá vendo esse Mustang? Sai do modo drone fazendo favor aí. Tá vendo esse Mustang lindo e maravilhoso aqui, que tá na final do Copa Arrancadão de hoje? Pois é. Ele está disponível na loja Microsoft.com.br, meu parceiro. Miniatura 1x32, tá saindo num descontaço top. Frete grátis, aproveita desse Black Fraude aí pesado e vamos que vamos, beleza? Mano, link na descrição. Vamos lá. Ó, já deu a moral, é, ó. É, já pensou ele ganha o Copa Arrancadão aqui? Hã, imagina. Você já vai ter um carro que ganhou o Copa Arrancadão. Vamos lá, então. Preparados? 1, 2, 3. Ai, já coração. Ó, eu vou fazer só hoje. Só hoje. Só hoje. Quem comprar hoje vai ter uma surpresinha na hora que chegar a miniatura. Vai ter uma surpresa. Só hoje. Só hoje. É, vai ter um negócio. Até eu comprar um, então. Aí, ó. Vai ter um negócio especial, tá ligado? Assim, de minha propriedade, entendeu? Ok, isso. Não vou falar o que que é. A pessoa... Aí eu vou colocar uma cueca suja. Tô brincando. Tô brincando. O pão de ontem, tchau, só. Bota um pão dentro, tá ligado? O quê? Bota um pão dentro. Um pão. Um pão de coito. Não, mais sério. É um bagulho... É um pedaço de cabelo. Pô, Fred. Você tá me tirando, hein, velho. Ô, Fred, mano. Um pedaço de cabelo arrombado. Vamos lá pra final. Vamos pra final, bora. La grande finale. Que só acontece aqui, né? Canal, Microsoft. Falei americano agora, rapaz. Nós estamos no México. Mexicano, né? S2000 versus Mustang. Mano, eu tô doido querendo achar o S2000, só que eu achei um da Sul que meio vacaiado de um fornecedor. Eu falei assim, não. Não vou colocar na loja, não. Mas eu tô afim de achar um S2000 pra colocar lá, mano. Eu acho bonitão. Vamos lá, então. Preparados? Um, dois, três. Aja coração. Lá vai Vitor Game, mano, assumindo. Ih, rapaz. Será que Fred Manicure está aposentado? Fred Manicure está aposentado? Ixi, Vitão, o mais novatinho passando o Serol nos procurada. Eita. Eu acho que como é o carro de miniatura, eu achei que eu tinha cheirado o pé e deixado o pé. Mano. Não, mas aqui não foi o Mustang, não. Foi o Fred, meu. Aí, ó, bichão. Mano, Vitor Game ganhou agora. Ô, Vitão. É mesmo, hein? Você ganhou agora um Corrida Proibida e um Copa Arrancadão. Caramba. Hã? Agora é dois Corrida Proibida e dois Copa Arrancadão. Que isso? Você já está assim já, que eu nem estou ciente. Estou com medo agora. Você não ganhou Copa Arrancadão ainda, não ganhou? Ganhei, gente. Não ganhou, mas já lembro. Foi o da Discordia que você fez, que eu fui com um bug. Ah, aí, ó. O cara, então, já está cheio dos títulos agora. O cara está cheio dos títulos, meu querido. É eu que não estou sabendo mais. Mano, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.